Fala pra gente, então, se o senhor puder arrancar, nessa vida sua, mais de 40 anos de advocacia, quais são os principais erros que você vê, não só os jovens advogados, que tem muita advogada experiente também, que comete alguns erros e atrapalha a sua própria carreira profissional. Bom, o primeiro deles é parar de estudar. Nós temos que ter um conhecimento teórico. Tanto que nesse curso, você reparou lá, eu dou muito essa prática, mas dou muito uma teoria. Então, nós temos que nos embasar. Nós temos que estudar, porque o direito é muito dinâmico. A principal fonte do direito são os costumes. Os costumes mudam, a doutrina muda, e nós temos que ser criativos e inventivos. Então, o principal erro é o advogado parar de estudar. Parar de estudar, para no tempo. Vai ficar parado no tempo. O segundo, além de estudar, você pensar em entender essa trajetória de que, para formar um escritório, no começo, você tem essas três fases, que eu já falei, aqui a gente está em concluir, e nós vamos sintetizando essa fala, essa conversa. Primeiro, a gente paga para trabalhar, depois o escritório se paga, e o terceiro é que começa a ganhar dinheiro. E, por último, eu acho que eu poderia dizer que é você não acreditar no seu desejo, você não ter persistência, porque tem hora que dá vontade de desistir, porque não está ganhando dinheiro, como é que eu vou sobreviver, mas eu acho que a gente pode finalizar isso assim, olha, nós temos que persistir e insistir, porque nós temos que ser criativos, nós vamos... E isso, naturalmente, quando você faz um trabalho bem feito, o seu trabalho espalha, ele espalha como no boca a boca, um cliente que indica para o outro, e isso é muito importante, persistir nisso, porque quando você faz um trabalho bem feito, com essa ética, com a verdade, isso vai ter um efeito multiplicador, sabe? Então, é isso. Não é nem uma questão de fé, é uma questão de persistência, né? Assim, fé é acreditar naquilo, no empoderar, naquilo que você não vê. Não, é você ter... Você acreditar no seu desejo, ou eu poderia até dizer assim, ter fé no seu desejo, né? Que é até contraditório. A pessoa deseja que vai determinar o desejo, é a mola do mundo, né? Então, é aí, são esses três. Esses três erros mais comuns, assim, que eu acho que a gente pode fazer, né? Que as pessoas podem confundir e desistir, então. E que isso seja uma fonte de prazer, né? Que o ato de advogar seja uma fonte de prazer, é muito importante isso, né? Acreditar nisso. E, aos poucos, a gente vai achando o caminho, inclusive, de ganhar dinheiro com isso. Mas nós precisamos nos habilitar, nos formar e tal, né? Então, eu acho que... Obrigado.